Não perca a conta, Rogério pega de primeira e marca o sexto, 6 a 1. Preciso para Everton, André ainda evita o gol no primeiro lance. Na sobra, Rogério toca para as redes, 2 a 0. Com velocidade, toca a bola do Ricardinho, limpo, jogo, grande bola para o Rogério, olha o gol do Corinthians! Rogério, do Corinthians! 0, Corinthians, Ricardinho dá um belo passe para Rogério, que tira o goleiro do lance. No ataque do Corinthians, aos 24 minutos, Rogério fez 1 a 0. O Corinthians aproveitou o embate. Um belo chute, gerando dúvida em muita gente, mas a bola bate mesmo lá dentro, 3 a 0, Corinthians. O time do Corinthians, está aí o Rogério, jogou a bola no meio, Luciano tenta chegar, botou na frente, para o Rogério, cara a cara com o gol! O Rogério, do Corinthians! O time do Corinthians, jogou o canto esquerdo, Rogério, domingo do gol, bateu o Rogério, gol! E que balaço! Gol! 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 Gol do Corinthians! Gol do Corinthians! Rogério de Falta, deixa tudo igual. Depois, Rogério e seu chutão. E no jogo tem 19, é o vigésimo. O Corinthians não se deu bem em casa contra o Figueirense, Rogério de cabeça fez 1 a 0 para o Corinthians. De Rogério. Rogério bateu o pênalti e empatou, 1 a 1. No intervalo... Rogério bate! Gol! Gol! Gol do Corinthians! Rogério 10 do segundo tempo. Vamos jogar a bala, agora vai bater pelo, contra o Palmeiras. Rogério e São Marcos. 3 a 1, Corinthians. Partiu Rogério, pé direito, bateu. Gol! Diante de 20 mil torcedores, o Corinthians abre o placar com o Rogério, aos 14 minutos do primeiro tempo. Timão, 1, The Strongest, 0. 28 e 50, expectativa do Morumbi. Rogério para a bola. Partiu. Pé direito, Rogério bateu. Gol! Coríntios 1, São Paulo 0, Leibar. O Rogério adivinhou o canto, mas aconteceu muito bem, cobrado, não deu tempo. Rogério cobra e faz. Chega de pênalti. Pois Rogério empatou. Cossito tentou avançar e foi derrubado. A cobrança de falta foi ensaiada e o gol foi de Rogério. Jogada iniciada por Jorge Wagner, o Corinthians começa a reação. Em toques rápidos, a bola sobra para Rogério. Duas vezes. Em seis do segundo tempo, a falta é de longe. E lá vai o capitão Rogério. Dois gols no mesmo jogo, dedicados a Geninho. Rogério bateu e abriu o placar. Rogério empata, 1 a 1. Rogério, arrisca de fora da área. E faz o segundo dele no jogo. Vai, Sandu, dois, Corinthians, dois, final. Rogério cobra e faz. Corinthians 1, Atlético 0. É uma chance para a equipe do Corinthians. Lá vai o Rogério. Correu, bateu. Gol! Rogério! Numa cobrança perfeita. O Rogério responde na mesma moeda. Coelho sofre pênalti de Jadilson. Rogério bate e empata. Um a um. Rogério cobra. Tape a rebate. E aí, Rogério não erra. Rogério consegue o empate. E Gil garante. Rogério na bola. Gol! Rogério para o Corinthians. Rogério tabela com Gil e marca o gol da vitória do Corinthians sobre o Criciúma no Pacaembu. Terceira seguida do timão e o tigre está virando gatinho manhoso. Jesus! Prego!